Música Vai, 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 um sorriso e agora? O que é que é pra eu fazer? Oh, dama maravilha, leva comigo o sonho, a espera é fantasia Eu te quero, quero tanto te ver Não cansa de rodar, é bom, é short, é samba, maracato, baião Tira a sandália, ginga e ginga de pé no chão Me conquistando de leve, leva pro samba Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?